Bora! Bora! Bora, bora! Peraí, peraí, peraí! Deixa o doendo! Deixa o doendo! A Câmara Municipal de São Lourenço da Serra, que trabalharam com o afim e o amor pra que essa festa acontecesse. Quero agradecer aos vereadores da Câmara Municipal que também estiveram no começo. Muito obrigado! E o Papai Noel tá chegando! O Papai Noel chegou em São Lourenço da Serra! O Papai Noel! O Papai Noel! Amém! Espero que vocês cantem pra essa festa! Os mandamentos pra ganhar pouco! Os prendas, as vagas, o abogão meu! Para todos estão aqui e pra tirar fotos de vocês. O que você fez? O que você fez? Você vai ganhar! Você vai ganhar! Vai ganhar! Excelente! Quero agradecer aqui ao Guto, meu irmão Guto. Nos abençoe ao Repórter Pavela pela presença. O Magnil que esteve presente. Todas as pessoas... Você perdeu? Qual está o seu nome? Só pelo nome da sua mãe. O Cauê da Tatiana está aqui no palco. Mãe Tatiana! O Cauê está aqui. Por favor, Tatiana, venha buscar o seu filhão. Ele gosta de comer. Eu acho que está bem lindo o nosso Papai Noel. Graças a Deus, continua sempre muito bem. Parabéns, Papai Noel. O senhor lembra quando o senhor me deu uma bicicleta numa arepa? Rapaz, aquela bicicleta foi show de novo. Eu acho que... Eu acho que foi treinado, todavia.